Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Brenda Soares e no vídeo de hoje eu trago ideias assim incríveis para reaproveitar latas de leite. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, porque eu trago sempre ideias de faça você mesmo, artesanato, ideias também para festas, coisas que vocês podem fazer aí na sua casa. Então, se inscreve para mais vídeos como esse, tá bom? E também curte o vídeo, comenta se for possível e compartilha. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto